Pessoal, vamos assistir juntos a esse vídeo aqui da Globo e depois a gente faz os comentários. O Palácio do Planalto é outro. O discurso ali no Palácio do Planalto é outro. Eles querem que o foco fique mesmo nessas denúncias todas que estão aparecendo. Inclusive, pela manhã, eu mandei uma mensagem para o ministro para perguntar de outro assunto, falar sobre reforma ministerial, se teria anúncio de ministro novo. E aí ele disse o seguinte, nada disso, nem hoje, nem nos próximos dias, porque vocês têm que ficar focados aí em CID, em Delgat, vocês já estão tendo muito trabalho, então esquece essa história de reforma ministerial. Esquece essa história de reforma ministerial, certo? Pessoal, olha só essa notícia aqui. A Bolsa Brasileira teve o pior desempenho do mundo. Notícia de hoje, tá? Notícia quentinha. E assim como essa notícia, outras notícias péssimas estão assolando o Brasil. O Brasil não está indo bem, o Brasil está vivendo um retrocesso. A gente vê aí dinheiro sendo liberado para os parlamentares votarem junto com o governo. A gente vê coisas tenebrosas acontecendo e a economia indo para o ralo, dando aí uma desandada. Tudo que o Paulo Guedes fez, tudo que o governo Bolsonaro com seus ministros técnicos fizeram hoje, a gente vê que está indo para o ralo. Beleza? Beleza. A Globo contacta aí um dos ministros do Lula, querendo saber sobre reforma ministerial. E o que o ministro responde? Não, o foco tem que estar agora nas joias da família Bolsonaro. Imagina se fosse o Bolsonaro atendendo a imprensa e falando, não, o foco tem que estar agora nisso. Não, o Bolsonaro respondia as coisas. Os ministros do Bolsonaro respondiam as dúvidas da imprensa, por mais tendenciosa que a imprensa fosse. Agora não, o governo Lula não quer dar satisfação, não quer falar sobre reforma ministerial, não quer falar sobre nada, sobre como a economia está indo de mal a pior, sobre como o Haddad é um fracasso como ministro da Fazenda, sobre os gastos tenebrosos do Lula, sobre as viagens, o cara já está ficando mais fora do Brasil do que no próprio solo brasileiro. não está mostrando nenhuma coisa favorável ao Brasil, muito pelo contrário, só tem notícia negativa. Mas não, o foco do governo Lula e o foco da imprensa tem que estar nessa questão das joias do Bolsonaro, da família Bolsonaro, da Michelle Bolsonaro. Como não acharam nada contra o governo Bolsonaro nesses quatro anos, eles querem pegar o mais mínimo para acabar com a família Bolsonaro, para acabar com a direita no Brasil. Esse é o foco da esquerda. E a imprensa não tem medo, não tem vergonha de publicamente assumir isso. Um jornalista falando isso. O jornalista deveria criticar. Cadê os comentaristas da Globo News? Cadê os blogueiros da Globo News para comentar esse absurdo? Para condenar essa fala desse ministro? Cadê? Ah, não. Aí, passa uma notícia como sendo uma coisa normal, passando um pano, falando com voz calma. Se fosse na época do Bolsonaro, cairia matando em cima do Bolsonaro. Esse governo não está nem aí para o país, não está nem aí para os pobres. Esse governo quer embolsar grana, quer passar reformas do interesse deles, quer aprovar pele das fake news para calar adversário político, quer dar aí, ó, dinheiro, dinheiro a chorro para os parlamentares votarem os absurdos, as leis absurdas que eles querem colocar em prática. É isso. Esse governo não está nem aí para vocês que votaram nele, meu povo. Quando vocês vão cair na real, eles só querem perseguir e acabar com adversários políticos. É a única coisa na qual esse governo pensa. E em calar vozes deçoantes. E a imprensa nada faz. Passa um pano e acha engraçado as loucuras desse governo.